Pessoal, estou aqui na comissão especial do Fundeb e acabou de ser feita a leitura do relatório da professora Dorinha que é favorável à aprovação de um Fundeb permanente com um recurso que aumenta de 10 para 20% da participação do governo federal A nossa proposta é que essa participação seja aumentada de 10 para 40% ao longo de 20 anos É fundamental que isso ocorra porque nós estamos vendo que as verbas da educação estão mais curtas Agora o PSL, o partido do governo do presidente Bolsonaro, acabou pedindo vistas e nós não iniciamos o processo de discussão, ficou para 4 de março Eles pediram vistas porque estão contra Na verdade vocês já viram o ministro Weintraub falar contra o Fundeb permanente Para eles é política de terra arrasada Se precisar vão privatizar a educação como tem dito o ministro Weintraub Então ficamos atentos A nova reunião é marcada para 4 de março Mas o PSL, do Bolsonaro, já disse a que veio Que é derrotar o Fundeb Então fiquemos atentos Vamos nos mobilizar E muito pelos estados e pelo país afora Um grande abraço, sempre na luta Um grande abraço, sempre na luta